Olá, meu nome é Paulo Arruda, eu sou o produtor e apresentador do canal Músicas e Suas Histórias. Bem-vindos à década de 1970 a 1979. Hoje nós vamos falar de uma música chamada O Fruto do Nosso Amor. É o amor perfeito. Alguns conhecem também como a música do hospital, da sala de cirurgia. Vejam só que pedido de música eu recebi agora nos primeiros dias do ano de 2022. Olá, amigos seguidores do canal Músicas e Suas Histórias. Eu recebi um áudio de um pedreiro chamado Sérgio e ele fez uma solicitação de uma música. E para a gente inovar eu vim aqui na obra que ele está trabalhando para ver se ele pode dar uma entrevista para a gente. Vamos lá? Vem cá. Alô, pessoal. Olá. Olá. Sérgio, está aí? Está, vou chamar ele ali para o senhor. Chame ele, por favor. Você é? Você que é o Sérgio? Isso. Ô, prazer, eu sou o Paulo Arruda. Não, o homem é sujo aqui, ó. O canal Músicas e Suas Histórias, velho. Eu recebi aquele áudio seu, pô. Você não vai bater um papo com você, não? Pode sim, eu quero voltar. Você topa colocar a camiseta do Músicas e Suas Histórias para a gente falar? Toco sim, hein. Então vai, põe lá e a gente conversa. Vai lá, vai lá, Silicí. Obrigado. Então, Sérgio, eu recebi com o maior carinho o seu áudio, você, um dos nossos seguidores. Inclusive, você andava lá. É, estava rebocando o aparelho. É, e mandou para a gente. É, vou mandar para vocês, vocês vão ver aí, ó. Ficou bom o serviço, hein, gravado. É, o pedreiro que zela pela qualidade. Qual é a música que você quer ouvir? É, aquela que fala o que é o nome. É Domado Batista, né? É, eu, a primeira pesquisa que eu vi é Domado Batista. É, fala no hospital. Na sala de cirurgia. O nome dela é O Fruto do Nosso Amor. Isso, é o nome. E aí você queria saber o que é dessa música. É, na época eu tinha uns quatro anos, mais ou menos, eu quebrei minha perna, meu feno. Aí eu fiquei internado no hospital, né? Aí eu ficava lá. Então minha tia, que é uma radinha, ela ligava e eu escutava essa música. Aí essa letra mexeu comigo, sabe? Aí eu queria saber se a letra era uma história verídica ou se é só uma música inventada. Aí eu tive essa curiosidade e mandei esse pedido que o senhor lê pra mim, né? Ah, que legal. Então nós vamos pesquisar a música O Fruto do Nosso Amor. O intérprete é o Amado Batista. E vamos saber se essa história é verdade ou não. Vamos lá. Valeu. Parabéns pelo seu trabalho e grato por você acompanhar o canal Música e suas histórias. Parabéns pelo canal. Valeu. Abraço, meu velho. Obrigado. Para mim foi uma satisfação conhecer o Sérgio, um ser humano e um profissional diferenciado. Gratidão, meu caro amigo, pelo seu apoio. Inclusive, Sérgio, você me proporcionou saber uma história tão bonita sobre a vida e a carreira do Amado Batista, que, em minha opinião, daria um belíssimo filme. Fica a dica aí, hein, Amado Batista. Os compositores dessa canção são Vicente Dias e o Praião. É uma história verídica que aconteceu com a irmã do compositor Vicente Dias ao morrer juntamente com o próprio filho na sala de parto de uma maternidade. O intérprete dessa canção, que é o Amado Batista, nasceu em uma fazenda em Davinópolis, no estado de Goiás, no ano de 1951. Ele é de uma família muito humilde. Ainda criança, mudou-se para Itapuranga, também no estado de Goiás. A viagem com toda a família foi feita pelo trem. A mudança foi com o carro de boi, que demorou 60 dias para chegar. Até os 14 anos, Amado e sua família eram agregados de fazendeiros e trabalhavam na roça. Plantavam de tudo, verduras, frutas e davam uma parte da colheita para os fazendeiros e, em troca, tinham uma casa para morar. Amado tem 12 irmãos. Com 14 anos, perdeu seu pai e mudou-se para Goiânia. A vida na cidade grande foi difícil. No começo, o Amado Batista trabalhava como faxineiro em uma loja de camisas, onde ele aprendeu a pregar botão, coisa que não esqueceu até hoje. Chegou a ser catador de papel na rua e o seu sonho de criança era ter uma bicicleta. Desde pequeno, adorava música. Aos 6 anos, ele ganhou uma gaita de um amigo do irmão dele e nunca mais parou de tocar. Aprendeu a tocar violão com 15 anos, pegava emprestado do seu irmão e tocava para as pessoas na cidade. Ele sempre foi fã de Roberto Carlos, dos cantores da Jovem Guada e dos Beatles. Trabalhador. Sempre sonhou com a música. Juntou todo o dinheiro que tinha e montou uma loja de discos na rodoviária. Foi através dessa loja de discos que ele conheceu vários artistas e pessoas importantes de gravadoras. O seu primeiro disco foi em 1975, mas não teve sucesso nenhum. No mesmo ano, o seu segundo compacto foi com a música Desisto, em parceria com o Reginaldo Sodré. Esse foi seu primeiro sucesso. Mas na capa do disco não havia sua foto, então, ainda na sua própria loja de discos, as pessoas compravam dele sem saber que era o compositor e intérprete. O novo disco foi lançado em 1978, chamado Sementes do Amor, vendeu um milhão de cópias. A partir do estouro do sucesso, participava com frequência no programa do Chacrinha e tornou-se muito conhecido. Em sua carreira, ele gravou 38 discos. Um dos artistas de maior vendagem da história da música popular brasileira. E para completar, hoje no YouTube, ele possui mais de 3 bilhões de visualizações. São 46 anos de carreira, mais de 500 músicas gravadas com o repertório romântico, através da fusão da jovem guarda com as modas de viola. Mesma modelagem assumido pelo compositor e cantor Sérgio Reis, padrinho desse nosso canal. Amado Batista considera Sérgio Reis como um irmão. Em 2020, ele gravou seu quadragésimo disco da vitoriosa carreira, que celebra 44 anos de estrada. O álbum Amado Batista, 44 anos. Alguns chamam Amado Batista de cantor popular e de música brega. Eu o chamo daquele que fala de uma forma clara e simples o imaginário popular. Amado Batista diz que o nome da canção, o fruto do nosso amor, ficou muito grande e passou a ser conhecida a canção como a música do hospital, da sala de cirurgia. Amado Batista diz que o amor perfeito existia entre nós dois, sem estar na vida depois, pois tudo se acabará. Amado Batista diz que o amor perfeito existia entre nós dois, sem estar na vida depois, 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 sem estar na vida depois. Amado Batista diz que o amor perfeito existia entre nós dois, sem estar na vida depois, sem estar na vida depois. Amado Batista diz que o amor perfeito existia entre nós dois, sem estar na vida depois, sem estar na vida depois. Amado Batista diz que o amor perfeito existia entre nós dois, sem estar na vida depois, sem estar na vida depois, sem estar na vida depois. Gostaram da canção? É uma história triste, mas é uma história de amor.